Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou gravar uma primeira impressão da máscara preta da Face Beautiful. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de cuidados com a pele, de primeiras impressões, vídeos de resenha, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Nós temos muitos vídeos relacionados à beleza, maquiagem, mas eu também tento diversificar um pouco pra vocês conhecerem mais sobre mim. Nossos vídeos são postados todos os domingos e quartas às 18 horas, então já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho da notificação. E bora lá então! Então gente, a máscara que a gente vai testar juntos hoje, pra eu ter uma primeira impressão dela, é essa máscara preta da Face Beautiful. Ela contém argila preta e ela é uma máscara de limpeza e clareamento. Essa máscara promete ter um efeito eficaz e inovador de eliminação de espinhas, acne e manchas da pele. É o que tá escrito aqui na frente da máscara. Esse é um sachê, mas tem a opção também de 60ml para comprar. Todas as duas estão em opção de compra e hoje nós vamos testá-lo. O modo de usar conforme a marca pede, né, é aplicar a máscara preta uniformemente no rosto, com dedos ou com o auxílio de uma espátula. Aguardar 30 minutos pra secagem da máscara e remover a máscara do rosto, começando pelas extremidades de baixo pra cima. E depois enxergar o rosto com água fria. Então, vamos lá. Eu vou usar um pincelzinho, tá, pra aplicação dela. Essas máscaras, assim, gente, eu não gosto muito, acho muito no elequenta. Mas eu não vou dar nenhuma consideração antes, né, de retirar a máscara. Então, eu só vou dizer mais ou menos o que eu sinto da textura. E no final eu digo, assim, as minhas considerações. Ah, gente, essa máscara aqui eu ganhei de brinde, tá, da Bá. Quando eu fiz uma compra na loja dela, no site da loja da Bá, a gente tem um cupom de desconto, que é o Laura Fontana, com 5% de desconto. Eu vou deixar o cupom aqui embaixo pra vocês e vou deixar também escrito na descrição junto com o site da loja, tá. Ah, lembrando que eu já tô com o meu rosto limpo e tonificado, tá. Já fiz ali os primeiros passos da limpeza antes de aplicar a máscara, né, pra não aplicar a máscara também no rosto sujo. Tá, então vamos passar aqui. Ó, ela é preta, é uma máscara preta, ó, como vocês estão vendo aí. Ela é bem cheirosinha, é um cheirinho um pouquinho forte, tá, então se você não gosta de fragrância, talvez vai incomodar um pouco. Mas, é um cheirinho gostoso, meio cítrico, assim, vamos lá. Eu não gosto muito dessa meleca aqui, ó, esse grude aqui é algo que eu não curto muito. Então, essas máscaras de carvão, que depois a gente tira meio peel off, elas têm essa coisa meio grudenta, que eu não gosto muito. Eu acho que faz muita sujeira, mas, né, vamos lá. Máscara aplicada, gente, ó, deu bem fácil, assim, pra aplicar. Ela é bem fácil, ela vai espalhando. É um pouco grudentinha, eu não gosto muito dessa textura que essas máscaras pretas em peel off tem. Mas, foi tranquilo, foi fácil de aplicar com pincel, sem problema nenhum. Agora, ela tá molhada, como vocês estão vendo, eu vou esperar ali os 30 minutos, mais ou menos, né, conforme recomendação da marca. E eu já volto aqui com vocês, após esses 30 minutos, pra gente retirar junto e eu dar as minhas considerações. Voltei, gente, como vocês podem ver, né, já tô com a cara, assim, que eu não consigo mexer direito. Mas, se vocês olharem bem, já fez meia hora, tá? E eu, quando eu mexo, ela já começa a se descolar. Então, eu vou tirar ela aqui com vocês. Ela tá bem brilhosinha, mas ela tá seca, tá? Eu vou ver o que eu consigo remover aqui só com as mãos. E, se precisar, daí eu vou remover realmente com água, tá? Mas, se não, eu vou remover com as mãos e vou lavar o rosto, conforme pede ali. Tem que tirar essa máscara, gente, com bastante cuidado e bem devagar, porque ela até deixa a pele um pouco vermelha. Não sei se vocês conseguem ver, porque quando a gente vai arrancando, ela vai querendo ou não dando uma doidinha e machucando um pouquinho, tá? Então, tira bem devagarzinho, pra não machucar a pele, pra não agredir, pra não irritar. Ficaram uns restinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar tirar, tá? Gente, já fui lá no banheiro, tá? Já dei uma lavada no meu rosto, tá? Tirei aqui os excessos que eu não tinha conseguido tirar com a mão. E vamos lá às considerações finais. Não saiu nenhum cravinho, tá? Aqui na máscara, não sei se vocês vão conseguir ver, mas não saiu nenhum cravinho. Saiu pelinhos aqui, ó, dessa área que eu tenho alguns pelinhos bem clarinhos. E aí eles saíram aqui. Mas cravinhos aqui não saíram, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero contar pra vocês que, assim, eu gostei bastante na hora de retirar, que ela saiu bem inteirinha, não ficou melecada. Logo já saiu, foi bem fácil de tirar. E eu já tive alguma dificuldade com algumas máscaras que são nesse sentido, que depois pra tirar me atrapalhou muito, tive muita dificuldade, agrediu muito a minha pele. E eu só consegui tirar mesmo com água. Mas essa não, essa é super facinho de remover. Se você esperar o tempinho ali certinho e ver que ela super secou, pode tirar. Ela foi super fácil, sem problema nenhum. Mas, ó, vocês podem ver, minha pele não tá muito vermelha, não agrediu, não doeu demais. Foi super tranquilo de retirar. Não precisei da água, só aqui nessas regiões aqui, né? Onde a gente acaba passando menos e aí fica mais difícil de retirar. A questão da retirada da máscara foi bem tranquila, tá? Agora vamos ver aqui minha pele. Eu sinto que a minha pele deu uma clareada e eu sinto a minha pele, gente, bem sedosa, tá? Ó, eu passo a mão assim, ela tá uma pele bem sedosinha. Bem, é... já deu aquela controlada na oleosidade, assim, do rosto, ó. Tá bem bonito. Vou botar aqui bem perto pra vocês. Eu acho que essa coisa de remover os cravos é um pouquinho difícil, porque eu acho que pra remover mesmo teria que ser uma limpeza de pele. Eu acho impossível, assim, com a máscara você remover cravos, tá? Mas, assim, eu achei que ela deu uma controlada na oleosidade bem legal. Minha pele tá bem sedosa e até parece, assim, que a pele deu uma clareada, assim. Eu senti isso, assim, na questão das manchinhas e tal, tá? Eu gostei, gostei de como a pele tá. E, assim, tem duas opções de comprar essa máscara. Você pode comprar de 60ml, que tá em torno aí de R$12,90 pela internet. E também tem a opção do sachê, que eu acho uma ótima opção, porque se você quer testar, não conhece o produto, paga mais barato, consome menos. E se você não gostar, é só não comprar mais, né? Não fica ali guardado. Esse sachê, ele custa em torno de R$2 na internet também. Então, é um precinho bem bacana pra quem quer testar, né? E se não gostar, também não perde muito. Pra curtir bastante mesmo. Eu achei uma máscara bem legal. Você já testou essa máscara? Me conta aqui embaixo se você já testou, se você conhece, se você tem vontade de testar. Se você tiver alguma dúvida a respeito da máscara, é só comentar aqui também, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos todos os domingos e quartas, às 18 horas. Então, vem fazer parte dessa família, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.